Daqui a pouco grandes os nomes estarão aqui no palco E também quero agradecer o nosso querido, grande cantor também, Luiz Yabiko Dão uma arigatou, né? Obrigado, obrigado! Então, vamos lá então pra minha última canção aqui de hoje Que é lá da região sul do Japão Vamos com Ashimina! Ai, yoroshiko anagashimasu! Ricardo Nakase, palmas! Todos vocês! E aí Ex año Even though Energy E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.